Viva Maria. Produção e apresentação Mara Regia. Com os olhos voltados para os julgamentos que acontecem hoje no Supremo Tribunal Federal, Viva Maria acompanha a retomada do debate sobre a proibição do uso do amianto em nosso país e também a oitiva da deputada Maria do Rosário como testemunha do processo movido pelo Ministério Público contra o deputado Jair Bolsonaro por apologia ao crime de estupro. O processo é um desdobramento das agressões sofridas pela deputada em dezembro de 2014. As mesmas agressões que, na semana passada, levaram o Superior Tribunal de Justiça a condenar o deputado Bolsonaro ao pagamento de R$ 10 mil à deputada Maria do Rosário por danos morais. A propósito, assim que a sentença foi proferida na semana passada, tanto a deputada como a ministra do Superior Tribunal de Justiça, doutora Nancy Andrigue, que foi a juíza do caso, passaram a receber e-mails e mensagens muito agressivas de pessoas simpatizantes ao deputado Bolsonaro e que não concordaram com a condenação dele. Funcionários do Superior Tribunal de Justiça comentaram que vários telefonemas e e-mails do tribunal vêm recebendo centenas de mensagens desse mesmo tipo contra a ministra Nancy. E apesar dela ainda não ter se pronunciado sobre o caso, Maria do Rosário encaminhou um ofício à Polícia Federal denunciando essas ameaças e os xingamentos ofensivos que vêm recebendo. Agora, apesar de virtuais, esses crimes são passíveis de punição. E é a doutora Valéria Scarance, coordenadora estadual do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, quem nos explica por quê. Não é isso, doutora Valéria? Sim, com certeza. Todos os crimes praticados ou não pela internet são passíveis de punição, sim. É muito importante saber que a internet não é terra sem lei. Que todos os dispositivos têm um localizador, têm uma identidade que é chamada de IP. Então é possível saber qual o dispositivo do qual partiu a ofensa e identificar quem proferiu aquela ofensa, aquele xingamento, aliás, os xingamentos horríveis que foram proferidos, que denotam caráter de gênero, de inconformismo quanto às funções que foram exercidas regularmente por essas autoridades. E, com certeza, esses xingamentos receberão uma resposta por parte do Estado. É muito importante saber o seguinte, para toda conduta existe uma resposta correspondente no nosso país, no nosso Estado de Direito. Pois é, no julgamento do Supremo Tribunal de Justiça, eu ouvi de um ministro a seguinte frase, desaforo tem preço. Isso ficou na minha cabeça, martelando, né? Agora, o que dizer de alguém que entra numa conta de WhatsApp, coloca o telefone de uma deputada, de uma parlamentar, no caso, Maria do Rosário, ou mesmo da ministra, e, a partir daí, começa um verdadeiro bombardeio na linha telefônica dessa pessoa. Nesse caso, qual a primeira medida que se deve tomar? Sim, primeiro noticiar o fato às autoridades públicas, imediatamente, a invasão de dispositivos, configura uma conduta prevista naquela lei Carolina Dickmann, além disso, a fazer apologia a crime, a criminoso, incentivar a prática de crimes, também é uma conduta tipificada em lei. Praticar bullying, praticar essa conduta de rechaçar autoridades, rechaçar pessoas, é uma conduta que pode configurar também um crime contra a honra. Tudo isso é investigado, dá direito à indenização e também a uma punição criminal. É importante verificar o seguinte, não só quem publica, mas também quem compartilha essas ofensas pode ser responsabilizado por parte da Justiça. Pois é, quer dizer, não há a menor chance dessas pessoas que estão se dando a essa prática de mensagens agressivas, junto às simpatizantes do deputado Bolsonaro ficarem impunes, né? Sim, essas condutas configuram apologia à prática de crime, apologia a criminoso, tem uma penalidade prevista em lei, gera um direito à indenização, Então, não só quem produziu essas mensagens, como também quem está compartilhando. Além disso, há a possibilidade de indenização. Para todos que compartilharam, estão compartilhando, caso identificados, eles podem ser obrigados a pagar uma indenização para a deputada, para a ministra. Então, é uma conduta muito grave. Até porque, hoje, a internet, ela tem um alcance de milhões de pessoas, né? 50% dos domicílios no Brasil têm acesso à internet. As pessoas ficam de 29 a 30 horas por mês na internet. Então, a gente tem que pensar que os danos são muito grandes. Se os danos são grandes, a resposta do Estado deve ser efetiva. O uso deve ser com muita responsabilidade. Sim. E é o que diz a lei Carolina Dickmann, né? Sim, também a invasão de dispositivos é uma lei específica. Há também a previsão dessas divulgações como crimes contra a honra. E a investigação que se faz é a identificação desses dispositivos, de quem produziu e quem compartilhou. E, com certeza, esses fatos serão apurados e as pessoas serão responsabilizadas. Então, tem que se tomar muito cuidado, porque não é uma brincadeira, não é uma crítica, ofensas desse nível. Ofensas relacionadas a... Ofensas de gênero relacionadas a essas pessoas não podem ser desculpadas, não podem ser admitidas em um país que tem uma das três melhores leis do mundo, que é chamada de Lei Maria da Penha. Ah, sim, com certeza. Estamos aí para fazer valer na lei e na vida. E, com essa certeza, agradecemos muitíssimo a gentileza da entrevista à doutora Valéria Scarance, coordenadora estadual do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo. E, a partir do que vai acontecer, ainda hoje, no Supremo Tribunal Federal, com certeza, voltaremos a conversar. Será sempre um prazer. Muito obrigada pela entrevista. Estou sempre à disposição e, juntas, vamos mudar a realidade do nosso país. Com certeza. E mexeu com uma, mexeu com todas. Mexeu com uma, mexeu com todas nós. Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Regia. Uma produção, EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional. Distribuição, Rádio Agência Nacional.